Senhoras e senhores, vamos falar de direitos reais, matéria do professor Bernardo Fiorini. Esta é a verificação de aprendizagem 4, onde foi dado um caso que ocorreu na cidade de Araxá, onde uma mulher postou nas redes sociais do Facebook um imóvel à venda por R$ 2.000 e na descrição ela afirmava que o imóvel era invadido. Segundo ela, era um barraco com banheiro e ela afirmava ser invadido. Diante disso, foram propostas sete questões que serão respondidas ao longo deste vídeo. A primeira questão é, a posse pode ser comercializada? A resposta é não, já que a anunciante não detém de fato a propriedade do imóvel. Apesar de haver o entendimento de que terras sem registro tratam-se de resnúlios, ou seja, coisa de ninguém, a anunciante que detém a posse direta do imóvel não preenche todos os requisitos necessários para a concessão de uso capião. Isso porque ela tem a posse de forma injusta, acometida pelo vício da clandestinidade. E sendo a posse de má fé, inclusive anunciando que o imóvel é invadido, a anunciante não detém a propriedade do local, não podendo, portanto, dispor do imóvel. A segunda questão, qual a classificação da posse sob o enfoque dos vícios objetivos e subjetivos? A questão 2 é em relação ao anunciante. Em relação ao anunciante, quanto ao exercício e gozo, aí a posse será direta. Quanto à existência de vício, será a posse injusta, devido à sua clandestinidade. Quanto à legitimidade do título, a posse aí será de má fé. Quanto ao tempo, aí não dispôs dessa informação. E quanto à proteção, será a de interdicta. Apenas contra terceiros, nunca contra a prefeitura, que fora a vítima da clandestinidade aí no caso. Terceira questão, qual a classificação da posse do suposto adquirente? Quanto ao exercício e gozo, poderá ser direta ou indireta, porque aí vai depender do uso que tal suposto adquirente faria. Agora, quanto à existência do vício, aí no caso, será posse justa, pois não se estabelecerá com violência, clandestinidade ou abuso de confiança. Agora, quanto à legitimidade do título, a posse, no caso, é de má fé. E quanto ao tempo, aí também para o adquirente, não dispôs dessa informação. E quanto à proteção, é a de interdicta. Quarta questão. Caso o adquirente despreze o tempo de posse da vendedora e inicie uma nova contagem, tal medida trará algum efeito prático? Nessa hipótese, qual a classificação da posse? Então, é o seguinte, caso seja iniciada uma nova contagem, a classificação da posse quanto ao tempo será de posse nova. Na prática, terá diferença, pois tratando de posse nova, de acordo com o Código de Processo Civil, ao ser proposta uma reintegração de posse por parte da Prefeitura, o juiz irá deferir a expedição de um mandato de reintegração de posse sem ouvir o réu, sem ouvir a parte do réu. Questão 5. O que é acessão na posse? Qual a sua vantagem? A acessão na posse são formas de aquisição originária da propriedade. É o aumento da coisa, do objeto da propriedade. Ela pode se dar de forma artificial e forma natural. A forma natural é a formação de ilhas, formação de aluvião, formação por abusão e abandono de alve ali. São formas naturais. E a forma artificial, o próprio nome já diz, que são feitas pelo homem, é a questão das plantações, das construções e por aí vai. Então, a vantagem da acessão na posse é a valorização da coisa. Podendo ou não, é importante ressaltar, podendo ou não ser passível de indenização ao construtor ou ao proprietário. Questão 6. No caso, é possível se valer dar acessão na posse? Explique. Então, houve acessão, de acordo com o explicado na questão anteriormente. Fora construído um imóvel no terreno. Ou seja, houve acessão artificial pela construção. Contudo, ocorreu conforme previsto no artigo 1255 do Código Civil. Sendo que a anunciante agiu de má fé e não terá direito à indenização. Ainda está passível de ser compelida a repor no bem o imóvel, ou seja, o lote, ao status quo, como ela encontrou ao chegar lá. Questão 7. Caso a vendedora desista da venda, a acessão ou bem-ventoria realizada será indenizada? Justifique. Não tem indenização. Independente de vender ou não vender, independente da venda, a mulher não será indenizada. Porque ela agiu de má fé ao invadir e construir no local. Ela entrou para construir sabendo que não podia, sabendo que não pertencia a ela. Foi de má fé. Então, de acordo com o artigo 1225, já mencionado na questão anterior, não terá direito à indenização. E ainda encontra-se passível de ser compelida a repor o bem ao status quo, ou seja, de devolver exatamente como era quando foi invadido. E ainda encontra-se passível de ser compelida a repor o bem ao status quo. E ainda encontra-se passível de ser compelida a repor o bem ao status quo.